Você chegou à conclusão de o que mais funcionava para você na análise técnica? Cara, independentemente de ser análise técnica ou análise de fluxo, eu entendia que eu operava reagindo a algum sinal que o mercado me dava. Então, para mim, o mercado até hoje é leitura e interpretação. Os candles nada mais são do que uma figura, uma linguagem que você lê e você interpreta. Eventualmente, sua interpretação vai estar meio errada e tudo bem, para isso existe a gestão de risco, mas quando você pega a prática, você aprende a fazer umas boas leituras e na maioria das vezes você acaba acertando. Então, assim, eu não acreditava em setup, eu achava que é coisa de otário, é para vender curso para gente que não sabe pensar, para ignorante. Porque eu operava dessa forma, eu usava o gráfico como uma maneira de leitura e não para seguir uma formulinha de bolo, né? Tá. É. Hoje, putz, eu sou obrigado a dar o braço a torcer que a porcaria do setup funciona, cara. Porque os meus robôs operam basicamente setups. Certo. E eles operam, inclusive, quando eu jamais operaria. Tipo, às vezes o robô abre compra no topo do dia e eu falava, cara, é para vender. E já aconteceu de, eventualmente, eu estar certo e o robôzinho estar errado. Já aconteceu de o robô estar absurdamente certo e eu quebrei a cara. Já aconteceu de eu estar tão convencido da minha opinião que eu fui lá e acabei intervindo no robô. E com o tempo eu aprendi que essa história de intervir no robô era uma besteira danada, na conta geral, o mais perdido que ganhei. E que se eu for operar manualmente, eu tenho que operar de acordo com as minhas regras. Não em função do que aquele robô está fazendo. Perfeito. Porque ali ele está fazendo uma série de cálculos e de procedimentos de algoritmos que eu não faço ideia, literalmente, do racional por trás dali. Não faz sentido tentar humanizar e dar uma característica de nossa, o robô está fazendo preço médio. Caramba, o robô comprou no topo. Ele nem sabe o que... É uma máquina, é um algoritmo. Ele não está analisando o topo, o fundo. Quem faz isso sou eu, um trader, pessoa física. Então eu aprendi o seguinte, que se eu for operar, eu não posso operar em função do robô. Eu tenho que operar em função daquilo que eu sempre fiz na minha vida toda, da minha leitura e interpretação de mercado. E que se eu fizer desse jeito, eu posso muito bem complementar os meus resultados no robô. Poderia, poderia. Porque sinceramente eu não tenho o menor interesse, mas em clicar, putz, zero interesse, cara. Mas deixa eu te perguntar, hoje você, hoje assim, né? Já há algum tempo você acredita em setup, porque agora você escolhe vários setups que são executados, muitas vezes podem ser ao mesmo tempo ou não, enfim. Sim. Né? Ou porque você, ah, passei a gostar de setup agora, eu acho que um setup é bom. Eu duvido que se você pudesse escolher só um setup, só um robô que você pudesse escolher, você ia gostar de setup. Nada. Hoje você gosta de setup porque você tem um portfólio. Um portfólio. Um portfólio. Né? Que você basicamente tem máquinas, são, são, porque os robôs são máquinas de setups. Sim. Sejam eles, qual for. É uma automatização. É uma automatização, no fim das contas, é só isso que acontece, cara. Boa. É, basicamente você tem ali um setup que você roda um backtest. No backtest ele vai ter um histórico obviamente bom, se não tiver bom. O backtest não serve pra te dizer se o trade é vencedor, ele serve pra te dizer se o trade não é horrorosamente perdedor. Perfeito. Então você rodou ele, você vai saber que ele vai entrar naquelas condições específicas, que às vezes são condições que vai dar um trade por semana, né? Tá bom, se for um trade por semana e na estatística em geral ele é vencedor, legal. Você começa a rodar inclusive no for de teste, né? De tempo real. Se ele começa a performar aí confirma o que o passado vem se replicando ao longo do presente com aquela combinação específica de dados ali, de parâmetros, né? E quando você tem um desses, dá pra viver disso? Acredito que não. Porque, cara, o mercado ele é muito dinâmico. O que funciona hoje não funciona amanhã. Talvez esse setup seja tão bom que ele funciona, mas quando o mercado não tiver aqueles parâmetros ele simplesmente não opera. E aí, se o setup ficar meses sem operar? Eu não fico meses sem comer, sem pagar a conta, né? Meus filhos também não. Então, cara, até então eu não acreditava muito em robô por causa disso, né? E aí é até interessante dizer que até uns três anos atrás eu era um cara que muito cético com relação a robôs, né? E eu acho que não era cético à toa, porque todos os caras que eu conheci que tentaram se meter a automatizar, eles não foram bem-sucedidos. Então, na minha opinião, eu vi, inclusive, linhas de profissionais, né? Desde um cara que ele era programador e ele queria vender um robô dele. Aí tinha um cara ali que ele era, sei lá, um estrategista e ele tava tentando automatizar. Aí tinha um cara que era um assessor e ele lidava com clientes que... Nenhum desses caras prosperaram na época que eu conheci eles, né? Eles todos tiveram que mudar porque não vingou, simplesmente não vingou. Ou muito pouco dessa galera vingou e era uma galera que nerd de programação, que definitivamente não tinha o perfil igual ao meu e eu não tava disposto a gastar horas do meu dia programando. E eu falei, não, cara, não é viável ainda, então deixa quieto. Talvez, isso eu sempre tive a humildade, porque eu acho que é uma essência de um trader você saber que você tá errado, né? Então eu sempre falava, talvez um dia isso esteja pronto, mas hoje ainda não está. E aí aconteceu muita coisa ao longo desses últimos anos pra promover a evolução que a gente vive hoje, né? E eu acho que uma coisa puxou a outra, porque assim, vamos voltar lá, 2014, quando eu voltei pra minha carreira solo de trader, o mercado tava começando a ganhar tração. E aí as pessoas começaram a operar mais. E aí as plataformas começaram a se capitalizar mesmo, e poder investir em mais equipe de programadores e começaram a ficar melhores. E ficando melhores, veio mais liquidez, e vindo mais liquidez, a bolsa que nunca olhou pro trader pessoa física começou a prestar atenção nele. E aí eu acho que uma das partes que assim, foi o disruptivo, foi quando surgiu a RLP, porque isso zerou a corretagem. E quando zerou a corretagem, foi simultâneo, né? Zerou a corretagem e entrou uma possibilidade de liquidez muito maior, porque agora tinha um player lá pra te dar liquidez, não vou dizer indefinida, mas uma liquidez dezenas, centenas de vezes mais alta. Então o mercado ali sofreu um boom, assim, de volume, de queda de custo, consequentemente de entrada de operadores. Isso, por consequência, fez a tecnologia dar um novo salto.